Minha gravação é com esse vestido, esse casaco vestido da Vitória Cândido, que é uma peça que eu amo de paixão, porque eu me sinto arrumada e fresquinha, tá? Lembrando que a Vitória Cândido já está com todos os lançamentos de primavera-verão, é só entrar no Insta da Vick, que tem coisas maravilhosas. E eu coloquei ele com esse tamanco aqui da Cláudia Rosa, a Cláudia Rosa também tô deixando o Insta aqui pra vocês, que é uma marca própria, então tem preços muito bons, é uma loja online e eu acho que ele tá na altura certa, na medida certa, eu adorei. Olhem que bacana que ficou, gente, eu coloquei com essa bolsa de palha da Simple Stroll, que eu acho que dá, assim, uma leveza na produção, não é? Eu adoro bolsa de palha no dia a dia e achei essa aqui super charmosa. A Simple Stroll também é uma marca, é uma loja online, eles têm preços maravilhosos e têm bolsas lindas, vale a pena entrar pra ver, pra encomendar a sua, afinal, as bolsas de palha vão estar direto nas ruas e elas têm tudo a ver com esse clima mais quente, não é? E um óculos redondinho, super ousado no modelo e eu acho assim, ó, que compôs bem o resultado final, eu adorei.